Mas na moral, ninguém tinha expectativa de que você sabia jogar nesse mapa aqui não, Castelo. Fica tranquilo. Ninguém tinha expectativa de que eu sabia jogar. Kai Dust 2, ele fala a mesma coisa, né? Ah, não. Ah, não. Porra, não tô conseguindo clicar 1, mano, caralho. Ó, segue o pai, segue o pai. Ô, o que eu tô fazendo, mano? A minha tem DLC Dream Bull 6, a gente tá jogando CS, velho. Na moral, isso vai dar uma merda. Cala a boca. Vai dar uma merda. Vai dar uma merda isso aí. Vai drit, vai drit. Faz um vídeo de DLC de CS, então, mano. Pô, aí não sai DLC de CS há 15 anos. Aqui sem bang vai dar merda. Vai ter cara aqui na minha direita a hora que eu virar aqui, ó, ó. Falei? Ah, porra, Drizzy. Aí, ó, você entregando aí o jogo pros caras aí. Ah, não vem a culpa, não põe a culpa em mim, não. Porra. Ah, não, segue a calma, segue a calma. Pessoal acertar tiro. Não, aí não dá, mano. Eu não tava preparado, não. Poxa, velho, que surra, hein. Caralho. Vai dar boa, calma, vai dar boa. A gente ganha o Cabo Stone sem conhecer Cabo Stone, mano. Só nas cal. Lá naquela janela, o estéreo. Boa estéreo, boa estéreo, boa estéreo, brilha, brilha, brilha. Ó, menino do estéreo, velho. Olha, caralho. O outro tava na janela, tava no céu, ó. O céu é isso aí, mesmo. Olha o esterinho, mano. É só ele? Ah, nas esquerda. Não era não, tchau. Não, mano. Porra, é só ele? Tinha três, caralho. A melhor, a melhor cal é falar só ele, porque o cara fala, caralho, é só ele. Eu vou ter que matar, então. Aí depois fala, não. Aí aparece um cara do seu lado, aí você fala, não, pera aí, estou vendo alucinações aqui, pessoal. Eu gostei dos grafites, será que o Dória vai apagar? Vai apagar como um pão, uma latinha de cocô. Como é que chama Mercy pra healar quando toma tiro? É só dar, agachar e pular três vezes seguidas. Figuro o out, aperto F4 duas vezes bem rápido. Eu já fiz isso na outra vez e só fechou o jogo, tá? Ei, fez errado, então. Por isso que é duas vezes. Pra cá, mano. Ó, tem cara fundo aqui, tem cara fundo aqui. Ah, já me pegou, mano. Meio cara fundo, menos 80. Ó, os caras, todo mundo mais perde o que eu. Eu não sei nada desse mapa. Acertar um tiro nele, ele morre, Lucas. Você tinha menos 80 aí, mano. Boa, boa, entra a banheira, entra a banheira. Pera, costas, costas, costas. Trás, 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 trás. Puta que pariu, velho. Eu parado, leque. Que nubada nojenta. Lucas, sua esquerda atrás, sua esquerda atrás. Ah, não, é o Patif. Vai morrer. Puta que idiota. Caos do Drizzy. O Drizzy tá... É, mano. Uicum, uicum, uicum. Tá emocionado. Ô, Lu, vamos junto, vai. Senão vai dar merda isso aqui, querido. Mas por que que tu tá me espaçando, mano? Não fala mal das minhas caos. É o Duque, tá cantando o Patif, mano. É possível, mano. Não é possível, mano. Eu tenho mais um cara, caralho. What the fuck? Mano, sou seus fãs. Cara crachá, cara crachá. Cara, caralho, cara, cara. Eu consigo virar? Eu não sei nem o caminho pra virar. Não esquece, pessoal, cara. Caralho. É só ele, Patif. Confia na calca, é só ele. Não dava, não, mano. Patif. Tu tinha que ficar embaixo, né? Ah, Patif. Depois de matar quatro meladinhas de cão. Esse meme da calca. Vou até expulsar a estéreo agora. Ah, botei errado, pessoal. Puta. Que merda. Vamos forçar, queridos? Vamos forçar o meme. Ah, então faça um meme aí. Ô, louco, bicho. Beleza! Ah, não, não, não. Por que você triggerou o Castanhari? Você tá louco. Nossa, mano. Quem lembra disso? Caralho, foi estéreo, foi estéreo. Bate nele na calca. Não, não, mano. Tem que querer, mano. Ah, sério? Tudo da hora. Eu não vou mais na frente, não. Vai tomar no cu. Ah, mano. Não vou mais na frente também, não, mano. Ai, caralho. Eu tô mais cego do que não sei o quê. Ah, meu Deus. Ih, pegou uma capa, né? Pra trás. Ah, mano. Perdi minha capa. Ah, caralho, 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 caralho. Ah, caralho, 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 caralho. Tu tava cego, eu não conhecia esse mapa. Vai, caralho, vai no fogo, vai no fogo e não machuca, não. Fica a boca, sua puta. Fogo amigo. Fogo amigo quer dizer isso, né? Quer dizer que você pode pisar no fogo e ele te acaricia. É, não. Não vou ter nada. Oi, oi, oi. É só ele, caralho. É só ele. Já tava vindo outro filha da puta atrás. Maldito. Beleza, mano. Beleza, pessoal. Vamos deixar os caras abrir mais ponta aí que tá pronto ainda. Agora, agora eu vou começar a jogar. Não vai. Só o que eu preciso nessa porra. Vamos fundo de novo. Só que o meu cara fundo é nóis. O cara fica lá no fundinho lá. Só que não vai pela parte da frente, não. Pega a esquerdinha e vai por dentro do parquinho aqui, ó. Beleza. Mantenha a esquerda, mantenha a esquerda, Salim. Beleza. Vai pra esquerdinha da esquerda agora. Beleza. Mas ali no corredor eu não tenho como, mano. Você que tem que puxar ali. Não, mas deixa com o pai aqui. Vai, 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 vai. Porque aí você quer correr igual uma louca aí, mano. Vai. Beleza. Vai. Puxa, 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 puxa. Peguei, 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 peguei. Fiz o peixe, fiz o peixe, fiz o peixe, peixe. Vai planta, 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 planta. Planta, calma. Planta onde, né? Nem tá perto da bomba, velho. Caralho, mapa grande da porra, nego. Estamos vindo atrás ali. O mapa é maneiro. Maneiro, mano. Ih, jogou um foguinho aqui, esse aqui do da puta. Não. Ah, costa, 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 mano. Quem tava comigo? Pra ti, filho. Ai, caralho. Para, caga. Eu quero uma só filha da puta. Nossa, que cagada da porra. Não sei jogar com essa arma não, mano. Alguém quer... Caralho, alguém tá no pessoal com o Cauê Moria lá no time. Eita porra. Alô, Cauê. Vem jogar CS, caralho. Beleza. A gente só joga jogo que você joga. Que beleza. O Cauê enjoou do Overwatch, todo mundo parou de jogar Overwatch. Eu não, eu tava jogando ainda. Mentira. Agora assume o que você falou aqui enquanto eu não tava gravando. Falou assim, o Cauê não tem graça. O Cauê falou, putz, eu vou começar a jogar CS, igual todo mundo só joga CS. Eu comprei computador só pra jogar Overwatch e agora dá 5 minutos pra fechar uma bomba. Mas não dá, mano. Você fica 3 anos jogando no console e você vai pro... Ah, fodeu, mano. Nossa, esse cara é muito lixo, mano. Esse cara é muito lixo, velho. Pô, essa pokeball não pegou esse filho da puta, não? Nossa senhora, você é louco. Esse bomb é muito longe. Caralho, né? Mó maratona, mó passeio pelo parque pra jogar no bomb. Calma aí, calma aí que eu vou pangar, mano. Nossa, que boquetinha. Calma aí, calma aí, Idris. Calma aí, calma aí, Idris. Porra, vai pangar aqui no morre. Tá fechando o que, filho da puta? É, mano. O cara tá aqui, pra trás. Planta amarelo, planta amarelo, caçanha. Filha da puta. Aqui, 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 aqui. Ah, não, velho. Onde que é a bomba? Ali onde tem um A gigante escrito Plante a bomba aqui. Não, não, não sei ler. Ah, na foto tem, mano. Menos 95. Só ele. Mano, eu nunca confio nesses menos 145. Tá ali ó, tá ali ó. Vai vir o baile, vai vir o baile, vai vir o baile. Vai vir o baile, vai vir o baile. Ah, desculpa, pessoal. Desculpa, pessoal. Só ele, só ele. Olha só um amiguinho. Toma no cu. Perdi o meu M4 ainda, por causa de vocês, seus bichos. Tem nem que ter uma verdade. Tá aqui, anda. Viu, time? Viu, time? É assim. Ô, louco. Não, não. Ah, mas que belê. Infederê. Ó, agora tá prendendo aquele primeiro lugar que a gente foi lá. Não para, não. Tá legal, tá legal, vai. Carnaval! Eu como a mãe do Drizzy com o violão. Ah, mano. Menos 34. Tem que ser um show sozinho ou o mongolão? Ah, vocês não falaram que era pra vir no lugar que a gente não foi? Eu entendi isso. Nossa. Nossa, esse RXT aí, mano, é um fragzinho, fragzinho grátis. Já tá lá, travesmente. Ah, mano, caralho. Eu tô toda hora morrendo, velho. Acho que o meu jogo tá bugado, velho. Toda hora eu olho, a tela tá preta. Caralho. É lá na direita, Drizzy. Direita. Ai, porra. Sério que não matou? Sério. É 99, o cara tá com um de vida, velho. Cadê ele? Tem mais um. Ah, tem mais dois. Tem outro aí, tem outro aí. Só ele, só ele. Mais um, mais um, mais um, mais um. O último agora. Recorre o Moranube. Ai, meu Deus. Tá no bomb, tá no bomb, tá no bomb. Direita. Caralho, Drizzy. Oxe, ali é direito, seus mongos. Direita pra olhar pro bomb, não. Não fala mais nada. Eu que errei, eu que errei aqui. Eu que errei aqui. É, cê lembra quando o Drizzy era bom? Já calma. Nunca foi. Beleza, hein, Drizzy. Ó o anelzado, ó o anelzado. Ó o anelzado, ó o anelzado. Ele tá com um. Pô, cara. Nunca mais falo nada nesse terrestre. Corre que me dá, Drizzy. O anelzado é só dar. Ah! Nossa, tomei. Ali na garagem deles, velho. Tchau. Cuidado, Drizzy. Tem Alper ali. Boa. Ele tá médio, tá médio. Tem mais um, tem mais um. Não é só esse, não é só esse, hein. Pode tá aí dentro. Foda-se. Ó o Drizzy. Boa, boa. Ah, me pegou lá de trás do caminhão. Tá à direita? Tem um lugar que ele tava antes. Mas aquele caminhãozinho que tava aqui, o cara tá antes. Ah, eu demorei pra ver, mano. Mas que beleza. Se o Drizzy não avisa, puta que pariu. Valeu aí, Drizzy. Que trouxa. Agora que o Drizzy não tá aqui, dá pra falar. Ah, Drizzy, não foi mal. Eu tava brincando. Não. 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 resolver. Não. Não diabetes. No hospital, não. Me emocionou, é isso mesmo? Sim. Não. Aquele dia é o Macau, ele falou que o cara tava na esquerda e o cara tava na direita, a gente tirou o sarrinho e ele ficou mad. Aí ele falou, nunca mais volto nesse TES. Foda-se, gente! Nossa, caralho! E aí, fudeu, né? A gente tá sem C4, vou ter plantado agora. Tem que não ir lá buscar. O cara tá por aqui, mano. Tem o famoso anel ousado. O cara não tiver de mim. Eu não vou falar que o cara tá no parquinho, eu não vou falar que o cara tá no parquinho, porque fica... Caos do Drizzy! Eu não vou falar que o cara tava no parquinho. Não, não, porra! Caos merda do Drizzy! Olha o Pedrinho! Até tu! Pedros! Eita, porra! Olha, quase se perdemos ainda. Por que cês tão cada um em um lado do mapa? Eu podia muito matar vocês. Eita, lá no corredor, corredor. Nossa! Onde esconde aqui? Ele tá indo por aí, por aí, hein? Só fica aí, só fica aí. É, fica aí, fica aí. Vai tentar desarmar. Tá vendo, tá vendo. Calma. Ih, tá desarmando, tá desarmando! Tem, 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 tem! Tem, tem, tem! Vem, 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 vem! Ah! Deu? Acertei, hein! Ele tá desdefuse, né? Não, deu, deu, deu! Não, não deu. Ah... Ah, só acertei ele, hein! Costa! Ah, que merda! Não foi beleza! Puta, pior que... Tô... Cagado e mal pago. É, mano. Acho que a vida é fácil. Nossa! É uma arminha de brinquedo? Quer deixar o cara cego. Porra, pessoal. Sério que tá 5 a 3 pros caras aí? Sério? É porque eu deixei. Beleza! Ah! 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 C4 ali... Ah! Meu Deus! Boa, Adeliz! Boa, Adeliz! Puta, pior que queimei toda a minha grana, velho! Boa, Lu! Caralho! Tem mais um aí, menos 83, hein! A direita! Boa! Esse aí, mesmo! Adeliz, por que você falou esquerdo? É, Adelizão! Eu tô torcendo pra ele dar uma facada no maluco. Boa, timei! Boa, Lucas! Carregou, querido! Porra, eu tô 10 minutos tentando entender por que que ninguém tá falando... Pra trás eu sei, cara! Boa! 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 Nossa Caralho, vai de me cegar filha da puta Alguém está gravando essa maravilhosa partida? Eu estou, claramente Driss deu rager, vai ser a capa do meu vídeo Vindo rager? Ah, não deu não Quase neuzou ai, nego Não, neuzou ai, nunca mais volto aqui Quase falou Quase falou Você está maluco Deixa o gelo To afim de morrer não Morri todos os rodados até agora Estou sem um centavo no bolso Emocionou Pois é Pega, pega no meu pé Ai meu deus do céu Pega, pega no meu pé de novo Serão nego Mongolão ele É o castanhalho dando TK em todo mundo Olha o Stary, ele é o roxo Que babaca Não, é o amarelo nego Pô Stary, por que você é babaca Fica fazendo isso, cara? É Estou querendo se divertir Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer Eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei Eu vacilei, eu vacilei, eu vacilei Perdeu minha K Você perdeu sua K? Ou o Stary? Mas que be- Kong Puta mano, voltar pro Rainbow Six é tão idiota É muito diferente o Rainbow do Cess? Eu não entendo, Castanha, mas mano, você sai desse jogo, você volta igual um retardado pro Rainbow Six. É que o Cess é muito mais... Ele é muito mais... Paradão. Ah, mano. Olha aí na direita, na direita. Alguém passou reto aí. Merda. Esse Moura Nubian, filha da puta, mano. Nossa. Alguém viu? Nossa. Só vi sua cabeça. Eita, pô. Ah, menos 53, 13. O cara tá aí nesse banheirinho aí, ó. Nossa. Tá a bomba lá. Eu tô com o Clash aberto, sério. Agora que eu comparei pra previsão, que tá tocando a música dele no fundo. Qual o Clash? A bomba tá aí, viu? Dá pra jogar no browser? Ai... Nossa, limpa, Drill. Caralho. Caralho. Obrigado, pessoal. Pode até dar uma call errada depois dessa. Não dá não. Olha, o Clash não cala a boca, velho. Vem, Castanha. Cala a boca, Castanha. Me respeita. Caralho. Você viu? Castanha não cala a boca. Ai, que beleza. Vambora. Caralho. Minha beleza. Não. Ui, ui. Ui, ui, abacaxi. O cara não para. Ah, mano. Esse maluco velho. Eu não moro um. Deixa esse 4 lá, querido. Ah, não. Tô cego, tô cego, tô cego. Tem mais um, tem mais um. Tá em cima. Menos 94. Ô, ô, filho da puta aí. Mano, vira pra B. Vocês estão do lado da B, velho. Ah, tem um cara aí atrás. Estão sem bomba. Boa, Castanha. Castanha, é um deles que tá com 7 de vida. É o que tá em cima. Era esse. Morreu. Ai. Ele tomou o helmet. Tá indo no vestiário. Tá guardando o C4 lá. Maldito. Meu cu que ele tá na escada atrás de você. Aposto no meu cu. Told you. Ai, ó. Quem matou fui eu, hein. Claro. Quem matou foi chinelo. O chinelo, beleza. Chinelo de coco. Quer tentar ir uma B? Eu fui. É só o sol louco tá lá. Só o sol louco. Então vambora. Ô, Grigio Figueiredo. Eu fico louco. Loucão. Vou bangar, hein. Vem pela esquerda, né? Vamo lá. Beleza, vamo, vamo. Olha só. Que beleza, de olho. Olha o esgoto. Ó. Tem, tem. Moura tá lá. Menos 72. Menos 72. Tá lá onde? Ali, 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 atrás. Aqui embaixo? Matou já. Lucas matou. Tô plantando, tô plantando. Matei, matei. Eu só ia. Sobrou 2 de vida, mas matei. A gente tá fudido pra defender essa porra, mano. Vocês não vão saber nem como chega nos bombes. Eu já não sei. Tem umas placas gigantes apontando na direção. Marca em cima mesmo, Drito. Ali, ali. Tá, tá no bomb, tá no bomb. Tá no bomb. Pega ali. Pega a minha op aí, Castanha. Do teu lado, esquerdo. Esquerdo. Direito agora. Esquerdo, direita, atrás. Ah, eu não vi, mano. Você é burro. Sujou, sujou. Sujou, gogo. Puta, eu acho que eu fui pra direção errada, pessoal. Cuidado que ficar porra, sim. O cara tá do meu lado, mano. Ele tá bem aqui do meu lado. Ô, louco, não morreu, filho da puta. Descarreguei o pente nele. Esse primeiro aí tá bem miado, mano. Pera aí, Drito. Aí, aí. Ficou pra direita. Aí, boa. Boa, Drito. Boa, diguizo. Pô, eu peguei essa arma merda aqui. Pô, adoro essa arma, né? Ele tá vindo, ele tá vindo. Não sei por onde. É aqui, ó. Aí, eu sou. Aí, meu. Caralho, time, vocês tão como hoje? Caralho, é um sucesso, Drito. Fote. Não tem lugar com essa porra, não. Se o cara vai pro lado, eu não acerto mais nenhum tiro. Eu tenho dó do vídeo do Pati. Ficou castanhado. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. O que eles têm dó? Eu te aprendi. Que a galera adora você gritando. Microfone. Puta, pode crer, né? Tá esse microfone bosta, meu. Eita porra, que beleza. Nossa, é muito ruim, velho. Quem? Esse maluco. Boa. Ah, mano, não, 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 não. Nossa, aí. Matou o Castanh? Alguém me mata, por favor. Por favor. Vai pro bombi lá plantar a amarela. Amarela é mó burro, né, mano? Cor de Power Ranger Unisex do caralho. Nossa. Menos 54, descendo aí. É o Leo Stronda. Na direita. Aí. Na direita que é a esquerda ou na direita que é a direita que é a direita? Não, não, na direita mesmo. Onde eu morri? Agora eu não sei se tem outro caminho, né? Mas... Lá em cima. Não, é lá mesmo. Lá em cima. Janela, janela. Olha só, Castanhoto. É, agora fodeu, queridos. Relaxa aí, tio. Tá emocionado já? Eita, tá dando as caos merda aí. Pô, vocês só ganham por causa das minhas caos sempre, em qualquer jogo. Cala a boca aí, velho. Moral, é uma falta de respeito. Então, tem que ficar 2A, 2B e eu vou meio. Eu vou meio, eu vou meio, eu vou meio. Nem sei onde é que eu vou. Vamos meio, vamos meio. Aqui, ó. Caminho pra B aqui. Opa, atrás, atrás, pessoal. Atrás, pessoal. B aqui, ó. Pica pulando. Pera aí, a plaquinha diz que é aqui. Tá, também já me achei mais ou menos. Eu não sei onde eu tô, não. Opa, aqui, aqui, aqui. B, 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 B. Já me montei. Já morri, já tomando com esse jogo. Nossa, também é um remit. Pô, qual é o nosso problema? A gente nunca tem um monte de pistola, velho. Eu não entendo. Por que que o meu não pega um bocão? Por que que o meu não pega? Todo mundo me mata com um tiro só de USP. Esse 2 aqui é muito diferente, cara. Essa desse 2 aqui é realmente muito difícil. Defuso, defuso, defuso. Só atento, só atento, só atento. Vai que vai. Não foi. Olha que belê! Comprado um defusinho ainda. Vai que nada. O terrorista ganhou. Ó, aqui A, cês sabem como faz, né? Eu vou ajudar o patife na B, lá. Vai lá, o patife. E a direita ali é o fundo. Vai pelo fundo ali, ô, esterinho. Fica à direita. Onde eu vou? Porque eu sou o que desifere... Fica na A, em qualquer lugar, em qualquer canto. Fica no bomb aí, hein? Eu sou o que faz a diferença, mano. Para. Foi B, não. Ou foi sim, foi sim. Ah, já foi. Menos 80, pode fim. Ah, mano. Mas chegou... B, não plantou. Ali tem que smokar. Pegaram já. É, na frente. Pega a arma dele, vai lá para o bomba e mata todo mundo. Não tem como não ganhar essa. Tá easy mesmo. Pode ir, não é nesse bomb não. Tô perdido nessa pôr desse mapa. Desce ali, desce ali. Desce ali no reto. Cara, não é... Aí, embaixo de você. Aí, embaixo de você, tamo aí. Beleza. Beleza! É só todo mundo do time. Vamos lá. Vamos forçar agora, que agora a gente vai... Forçar? Segurar lá. É, força aí. Vamos embora. Com a PP, você tem que mirar na perna do cara? Ou não? Não. Pegue o meu jogo lagu. Puta que pariu. Só porque eu forcei. Peguei um flash aqui no que ele para, aqui atrás da... Aqui. Ai, que susto... Para quem aqui atrás, tá bombando. Eles vão passando ligação aqui, mano, na escadinha. Um ali na saída do banheiro. Fondo. Ah, é a P90, mano. Vamos botar aqui. O cara tá indo aí, pô. Laranja, laranja. O cara tá aí contigo. Boa. Tá. Direita! Tá caminhão, tá caminhão. Tá no caminhão. No caminhão, pode ativar a tua esquerda. Esse caminhão, ele tá do outro lado do caminhão. O bala tá comendo de longe aqui, velho. Tem dois, hein. Dá a volta pra Tiff, dá a volta, pô. Dá pra dar a volta por trás de você e sair banco, velho. Pra direita, atrás, atrás, atrás. Quem vai, quem vai? Boa eu? Pega a direita, pega a direita. Não entra aí não, aí você vai pra outro bombe. Tá onde? Aqui? É, sobe aí. Ah, eu rolei esse mapa. Mas tinha que um ficar lá, né, mano? Vai lá pra Tiff aí. Sobe aí. É, o cacete. 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 Na esquerda, aí. É, a esquerda, Pô, Tiff. Tô fuzilando, maluco. Ele não morre? Mais um aí. Direita. Não, gente. Perdão. Nossa, maluco. Ele quase morreu, mano. Quanto ele ficou de vida? Forçar não, né? O Lucas consegue comprar, mano. Coisinha aí. Quem que é o outro que tá indo bem, mano? Eu não fico. Eu fico no meio, mano. Ah, fica no meio do meu cu. Beleza, vira aí. Fica aqui, Cacete. Qualquer coisa você mira lá, ó. Tá ligado? Ó, lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir lá, pra frente. Aí, se te chamar, você volta por esse caminho e fica aqui. Fica... Roderick. Parquinho lá, de novo. Puta que pariu, velho. Aí, isso aí. Nossa senhora. Volta, Castanha. Volta que eles estão lá. Isso, sobe aí. Sobe de novo. Ali, direita. Aí, pode ser também. Devagar, devagar, devagar. Ó, tacaram a mão aí. Ó, os caras estão dando bomb, dando bomb. Espera aí, espera aí. Devagar, devagar. Ó. Ah, mano. Esse filho da puta. Aí, eu tenho aí. Tá vindo pra aqui? Ah, mano. Esse maluco não é retiro, velho. Você vai dar de fim de coisa aí, pode finhar. Tá dando tudo bom. Tá atrás do caminhão, hein. A bomba tá dropada bem na dieta quando você sair. Vai no show, vai no show. Será que vai movimentar agora? Olha o caminhão. Não esquece de olhar o caminhão bem na sua direita. Recorre o vestiário, hein. Tem um vestiário na sua direita. Não vai nem acertar esse aqui, ó. Não tô conseguindo não, velho. Ah, meu Deus do céu. Vamos forçar. Agora dá pra forçar bem, né? Compris, bom. Pai essa arma que você tava aí ou... Eu tava com a AK, né? A AK é só TR. Smoke lá, Driz, naquele ponto lá? É. Vem por aqui, potify. Aqui você corta um caminho com fudido. Tem que cair na água, senão você toma dano. Fica naquele spot lá, Castanho. Ó, tem que smogar bem. É ali descendo aqui, ó. A saída desse cano ali. Que? Ganheiro? Eles não vieram aqui não, mano. Não, pode ser aí também. Ah, se eles estiverem lá, fica aí pra frente. Ah, eles são um da A pra B. Tem mais um, potify, tem mais um. Tem mais dois. Pode ir lá, mano. Que é B, pode ir. E aí, só estádio. E aí, só estádio. Dois aí. E dois aí. Boa estádio. Mas é os dois batatas do time lá. Vai, Stere. Mais você, caralho. Atrás, Stere. Esse espaço foi embaixo de você aí. De esquerda. Ah, já tinha passado. Dá pra forçar mais uma, né? Comprou pistola? Pistol? Pistinho? Vai pintolete. Comprou, balagato. Ah, morri. Tomei, tomei o malpito. Através do smoke, velho. Peguei ele, peguei ele. Caralho, que maluco. Filha da puta. Está roxando aqui, está roxando aqui. Que maluco, filho de uma puta. Vamos atar com nós. Vamos atar com nós. Fica aí. Mira na bomba que eu pego por cima. Caralho, mano. Arrombado esse noob, filho da puta. O cara varou uma smoke, velho. Eu estou daquele jeito. Com vontade de dar o cu mesmo. Ah, menos 52. Calma, gente. Quem sobrou? Menos 52, esse Léo. Ele está aí, ele está aí. Ele é um dos batatas do time de lá. Não é um dos batatas do time de lá. Aí. Vamos. Ele é um dos batatas. Vamos, vamos. Ah, tomei dano. Ah, me matou aqui. Menos 64 o Leo. Peguei ele, Castanha. Ah, mano, que isso, ué. Fecharam aqui. Peguei um aqui. O Leo ta menos 64, hein. Boa pra ti. Nossa, menos 64. Nossa, ele tem um monte de tiro nele ainda. Boa caralho. Tão pegando a manha, cara. A gente joga melhor com os caras, mano. Só não conheceu o mapa. Ó, Tiff, tá ligado ali onde a gente tá smokando? Hum. É Sapão o nome daquela porra ali. Sapa-pão? Sapão, é. Aquela parte de cima onde a gente pula pra água é... Ele chama, pode ser Cell ou Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel deve terminar de falar, você já levou dois balassos. Torra-pum-pum. Acho que foram lá, hein. Ah, de novo. Menos 87, velho. E aí, foram lá. Por que veio três aqui dessa vez? Eu não entendi. Escada, escada. Tiff. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, Patiff. Você ouviu o passo, né? Se abrir ele tá aí. Ai, meu Deus. Ai, meu corpo aí. Eu acho que o C4 tá ali O C4 tá aqui O C4 pegou Caralho, todo esse round o moleque fala alguma coisa, mano É, fã do Patife, é Ou o cupo, Patife, ou o cupo Come meu cu, Patife, come meu cuzinho Ô, Stere, se você continuar falando assim, eu vou levar a sério Aí você já sabe o que dá, né, na hora que eu como Fica uma semana de cadeira de roda lá Caralho Agressivo Eu acertou um smoke nesse spot, incrível Ah, você tá me tirando Entrou aqui, Driz Eu errei Eu acertei Ah, Driz, eu não tô acertando um AWP, véi Ah, eu tô atrás, eu tô atrás, cimento Nem sabia que eu olhava a saída Você morreu? E? Não consigo matar essa Boa Só você, Patife O C4 tá aqui, mano O outro tava lá também Se eu fosse tu pegava uma cara do chão aí Não, relaxa, eu não quero, mas eu tô jogando bem, eu já, porra da AWP Não, Patife, mas a gente quer ver você jogando mal, mano Porra aí, nego Pra não ter usado Patife, você tá com um labirintista andando, esbarrando nas coisas, né? Ihhh Fuck Pinto, 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 cubo, você tá pinto Não, ele deu esporrão e eu enfiei três tiros de AWP aqui, Pedro Ah, mas que beleza Castanhari, é B4-4, Castanhari, você vai brilhar aí Pô, pelo menos de AWP eu funcionei nessa pôr, essa partida, hoje eu tô tomando o cu, véi Partida merda do caralho Eu não sei pra onde ir, mano, eu tô perdendo esse mapa do inferno, mano Esse não é inferno não O mapa é mó maneiro, mano Joguei a grada errada Joguei a grada errada Cimento, só uma mina, Cimento Fica no C4 lá, Castanhari Pô, pati Pô, mano Aí fala da minha cau aí, o filho da puta Fala, fala da cau dele aí No final todos nos redimimos aí O Drizzy com as caus, eu com a AWP, tá tudo lindo Mas tudo bem, né Então o caçanha continua com beleza É, ele nos redime dessa porra, né É um negócio incrível Tudo bem, eu vou começar a falar normal Que isso, cara Gente, vamos atacar o lado B Não, não é assim que se fala no CS não A gente tá defendendo o burro É, vamos então defender o lado B A defesa, às vezes, ela é o melhor ataque O ataque, às vezes, nem é a melhor defesa Às vezes, eu como a mãe do Drizzy Às vezes, ela me come Eita porra, assim? Nossa, eu tô ruim em vida Lá no corredor, hein Lá no corredor Tá ceguinha, né, querida Lá naquele corredorzão, Drizzy É fundo aquele corredorzão Eu morri lá Tá aqui, tá aqui Vai dropar Ai, caralho, fui pro lugar errado Não foi esse que me matou Não foi esse que me matou Ah, tá fundo Tá onde? Vai, vai, sobe aí, Patif Pode sobe aí Ele tá na direita, na direita do bomb Ah, agora já deve ter se mexido Tá na direita do bomb Ó, ainda tá lá Ainda tá, ainda tá Na direita Depois ele escava forte aí Aí Pô, Patifinho É overpass, mano É overpass Caralho Tá mentira, né Melhor escava do Brasil Pega no meu bolso E a caixa de luvas eu ganhei? Que porra é essa? Deixa o seu like aí Não, pera, pera, pera Fala da minha cara aí Que foi a melhor Que salvou até o último round aí Fala, Patifinho Fala, Patifinho É, porra Filha da puta